Há momentos em nossas vidas em que tudo parece estar parado, tudo parece estar distante de nós. Ou quem sabe, nós que parecemos estar distantes de tudo. Momentos onde nos sentimos vazio, mesmo estando rodeado de pessoas. Momentos onde nada parece ser tão importante, tudo parece ter perdido o seu sentido. As coisas parecem estar fora do lugar, no peito uma dor, um aperto, uma aflição sem um porquê aparente. Bate uma forte vontade de sumirmos, desaparecer. Um desejo muito forte de nos refugiar e nos reservar em um lugar isolado, distante, bem distante. Um desejo de se calar, uma vontade involuntária de chorar, de gritar. Neste momento, os desesperos nos sobrevêm com muita intensidade e parece ser mais forte que nós mesmos. Nossas forças se esgotam diante da força de nossas fraquezas. É muito difícil. É difícil permanecer inabalável diante das circunstâncias adversas. Nessas horas, precisamos de uma palavra de conforto, mas tudo parece ser muito complexo. Ninguém encontramos. Chegamos a pensar até que Deus está insensível aos nossos pedidos. As dificuldades parecem ser gigantes, poderosos e indestrutíveis. O nosso sorriso se esconde, perde o seu brilho natural. E esses nossos olhos confinantes? Eles nos entregam, são confidentes, demonstrando escancaradamente o que estamos passando. Hum, esses nossos olhos, reveladores, eles não mentem. Mesmo que nossos lábios saiam palavras contraditórias, as nossas realidades em nossos olhos nos entregam e não nos deixam mentir. Depois dos nossos olhos reveladores, vem o outro nosso grande revelador de segredos. O silêncio. Esse que é capaz de nos falar intimamente, no mais profundo, ele que às vezes fala mais que muitas palavras. Ele que vem acompanhado da tristeza. Este que nos faz calar, demonstrando a ausência de coisas e nos momentos bons a serem compartilhados e contados com entusiasmo. E em nós, só vem o pensamento de perder e o medo do que há por vir. Um medo do amanhã. As forças se abalam. O dia escurece e perde todo o seu esplendor. O sol parece mais não esquentar. A lua parece mais não iluminar. O caminho parece não ter fim. Em nossos caminhos, os obstáculos parecem ainda mais altos a cada novo passo. Os espinhos soam de nos ferir e as pedras de nos fazer tropeçar. Tropeçar e cair em um buraco profundo. Para um lugar aparentemente sem fim. Para um lugar escuro, frio e assustador. Onde caímos e lá ficamos, até que alguém nos veja e nos socorra. Lá estamos nós. Após passarmos por tantas dificuldades e por provas intensas. É aí que paramos para analisar a cada situação minuciosamente. Lugar onde paramos para refletir sobre tudo o que já se passou em nossas vidas. Aí então vimos que este buraco foi o melhor lugar onde passamos. Mas como assim você deve estar se perguntando nesse momento? Estamos neste buraco sim, mas ainda não foi lançada a terra sobre ele. E se lançada, com ela poderemos subir. E se a cada grão de terra lançada, continuarmos em movimento, em busca da superfície, pisoteando sempre, jamais ficando parado. Senão, nós seremos assim soterrados. E seremos um perdedor. E enquanto isso, podemos perceber que todas as dificuldades não passaram de crescimento e amadurecimento para nossas vidas. Que as feridas que nos foram feitas não produzem morte, mas sim vida. Que não nos abaterão, mas exaltarão. Nos trouxeram lições de vida e nos mostraram que somos fortes o suficiente para superarmos tudo nesta vida. Que somos mais fortes do que imaginamos. Que as dificuldades podem ser pedras de obstáculos ou degraus de uma escada. Depende de como a encaramos. E refletirmos que temos motivos muito maiores para sorrir do que para chorar. Que podemos ler tudo isso. Ou seja, nos enxergarmos, falarmos, andarmos, sentirmos, amarmos e muito mais. Temos e podemos respirar ar puro e esbanjamos saúde perfeita e percebemos o principal, que nada merecemos. Mas que existe um que nos ama incondicionalmente e que nos perdoa sempre e que nos dá sempre o melhor. Com um amor e carinho inefável e que nunca jamais nos deixou de oferecer o tal amor, mesmo sendo nós imerecedores. Um que nos ama sem má interpretação. Um que nos ama sem pedir nada em troca. Nada diante de tudo que nos oferece. Nenhum absurdo em merecimento do seu amor. Deste amor maravilhoso que nos concede. Amor sem injustiças, sem ciúmes. Aquele que nos amou primeiro. Nos amou e pronto. E de volta, só nos pediu uma coisa. Aceite o meu amor. Cabe a nós somente, a nós, sermos justos e gratos a ele. A este que nos oferece de bom grado e merecidamente tamanho amor. Aceitar ou não o seu pedido, aceitar ou ignorá-lo, aí é conosco. O que eu e você estamos esperando. Ele é o refúgio eterno, socorro bem presente, amigo fiel, aquele que tem amor inexplicável para nos dar. Amor incondicional, maravilhoso, forte. Em meio a todos os momentos difíceis, ele te diz, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu estou contigo, chamarei-te pelo teu nome, tu és meu. Decida-se já. E veja que as coisas na vida não são tão difíceis como você imagina. Erga a cabeça, diga, eu posso, eu vou, eu quero, é agora. Decida-se já.